Acho que agora já estamos ao vivo. Olá, pessoal, muito boa noite. Quem fala é o Marcelo Calvano, do projeto Onde Moro Jacarepaguá. Sejam bem-vindos à TV Onde Moro Jacarepaguá. Essa TV, esse canal do YouTube, é um canal que trará conteúdos exclusivamente da região de Jacarepaguá e vamos tratar de muitos assuntos aqui. E contamos que vocês aqui participem, vocês moradores da região de Jacarepaguá, participem desse canal, assinem aí o nosso canal para estar acompanhando aí os nossos eventos, as nossas transmissões ao vivo, como é o caso de hoje. Uma transmissão muito especial. Na verdade, nós estamos iniciando aqui uma série histórica. Estamos com o Instituto Histórico da Baixada de Jacarepaguá, o IBAJA, com o professor Val Costa, que fará a apresentação de um período de Jacarepaguá. Acho que é o maior período, né, Val? Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito grato pela sua presença aqui no canal da TV Onde Moro, Jacarepaguá. A gente fica muito feliz de estar podendo ter mais uma forma de mostrar às pessoas, de apresentar às pessoas a história de Jacarepaguá, o que é Jacarepaguá. E a gente está muito feliz. Boa noite, Val. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite a todas. É um prazer estar aqui com vocês. De antemão, já quero agradecer o convite da TV Onde Moro, Jacarepaguá. Uma proposta muito interessante de valorização da nossa cultura, da nossa história, dos nossos moradores. É uma região que, historicamente, sempre foi negligenciada pelos nossos governantes. Então, quando nós tomamos conhecimento de iniciativas como essas, realmente elas nos dão muito orgulho. É uma satisfação estar aqui com você para conversar um pouquinho sobre essa nossa história. É uma história tão rica, tão interessante, mas muito pouco conhecida. Muito pouco conhecida pelo morador do Rio de Janeiro, muito pouco conhecida também pelo morador de Jacarepaguá. E a proposta do Instituto Histórico da Baixada de Jacarepaguá é um coletivo de historiadores, teógrafos, sociólogos, que tem como objetivo divulgar o patrimônio material e imaterial da região. Então, o IBAS luta já há dez anos para divulgar essa riqueza histórica que nós temos, essa riqueza natural, essa riqueza cultural da nossa região, da Baixada de Jacarepaguá. Então, é um prazer estar aqui com você e vamos conversar um pouquinho, vamos fazer um bate-papo. Eu trouxe aqui algumas imagens, uma apresentação de slides, para falar um pouquinho com vocês sobre a nossa história. Muito grato. Vamos passar, Marcelo? Sim, vamos lá, Val. Bem, enfim, vamos aqui contar a história de Jacarepaguá. Aqui está, com o pessoal do IBAS. Jair, é bom lembrar as pessoas, né, Val, essa nossa apresentação, né, essa nossa live está fazendo parte da décima semana, né, décima semana do Patrimônio Fluminense, né? Décima semana do Patrimônio Fluminense. Então, é um evento, esse evento, e a nossa apresentação está inscrita nesse evento aí da décima semana do Patrimônio Fluminense. Legal, né? Eu quero antes, Val, quero antes agradecer as pessoas que nos ajudaram, né, na divulgação dessa live, tem muitos amigos, tem muitas pessoas que eu nem conheço, fico muito grato pela essa ajuda, de divulgar esse conteúdo, né, essa nossa apresentação, que é algo que a gente entende que é uma forma das pessoas se identificarem cada vez mais com a região onde elas moram. O projeto Onde Moro visa isso, as pessoas têm uma identidade com a região onde elas moram, que é a região de Jacarepaguá, toda a Baixada de Jacarepaguá, e, enfim, tem muita coisa para ser contada aí, né? Essa é a primeira apresentação, gente, isso aqui é o nosso primeiro episódio, já temos uns quatro, se eu não me engano, engatilhados, umas quatro apresentações, cada, uma vez por mês terá apresentação com a turma do Imbaja, contando um pouquinho da história da nossa região, e, além de outras, outras parcerias que em breve estaremos anunciando aqui no nosso canal e trazendo conteúdo sempre voltado para a região de Jacarepaguá. Bom, eu quero antes dar uma boa noite para o pessoal que já está chegando aqui, Eduardo Garcia, muito boa noite, ele está dando aqui a galera do Imbaja Fera, a Marisa Santos está falando aqui, good vibes, good vibes aí para todos nós, legal, Francis Miranda, boa noite, muito grato aí, Francis, sejam bem-vindos aí. Vamos lá, Val, então eu vou subir, pessoal, aqui a... Ah, peraí que agora entrou a minha mãe, Val, mãezinha, um beijo, minha mãe está lá em Teresópolis assistindo aqui a gente, beijo mãe, boa noite. A minha também está, já, a minha também está, é, beijo mãe. É, que legal, bom, isso aí, vamos subir essa apresentação, vamos ver se vai dar tudo certo aqui, tá, apesar de... Opa, peraí, não é aqui, vamos primeiro compartilhar a tela, você me avisa aí, tá, Val, porque eu não vou poder ver, você me avisa aí se vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos lá. Share screen. Enquanto você vai colocando, Marcelo, é, só para completar a sua fala, esse evento, né, que nós estamos organizando, em parceria com a TV Onde Eu Moro, Jacarepaguá, é um evento que faz parte de uma série de outros eventos da Semana Fluminense do Patrimônio Cultural. A Semana Fluminense, ela é muito tradicional, no Rio de Janeiro, ela engloba atividades culturais em todo o Estado e esse ano, em decorrência da pandemia, do novo coronavírus, ela migrou para o formato virtual. Nós escrevemos não só essa live, mas como o Marcelo falou, as outras lives que outros companheiros e companheiras do IBAJA participarão aqui na TV Onde Eu Moro, também farão parte da programação da Décima Semana Fluminense do Patrimônio Cultural. É isso mesmo, a gente trazendo conteúdo de alta qualidade para a galera de Jacarepaguá, né, será sempre essa a proposta do Onde Eu Moro. Então, está tudo pronto? Você está vendo aí a apresentação, Val? Estou vendo. Fique à vontade, pode iniciar, já sabe que... Pessoal, antes disso, eu não estou visualizando os comentários de vocês, então, ao final dessa apresentação, nós iremos verificar aí os comentários, se tiver alguma pergunta, né, Val? aí a gente traz para o Val dar uma resposta aqui para a gente, tá ok? Só para vocês ficarem cientes aí, tá bom? Não vai ser... É porque realmente eu não visualizo aqui os comentários agora na apresentação, tá bom? Val, fique à vontade. Obrigado, Marcelo. Bom, essa tela inicial, esse slide inicial, nós temos aí a nossa logomarca do IBJA, Instituto Histórico da Baixada de Jacarepaguá, é um grupo formado por pesquisadores, mas também por apaixonados pela região de Jacarepaguá, então, são pessoas das mais diferentes áreas das ciências humanas que se juntaram e decidiram formar um coletivo com o objetivo de valorizar, de divulgar a nossa cultura, o nosso patrimônio material e imaterial. Vocês podem ver aí as nossas redes sociais, o nosso blog, o nosso Facebook e o nosso Instagram, que é muito bem conduzido pela professora James, que vai ser a nossa próxima convidada na live de janeiro, falando um pouquinho sobre a coluna de Ivano Moreira. Nos procurem, nos busquem, nós temos sempre postagens novas todas as semanas, vai ser muito legal tê-las conosco lá nas nossas redes sociais. É bom, interagem também com o IBJA que vai ser um prazer. Pode passar, Marcelo. Bom, nós falamos aqui sobre Jacarepaguá, sobre Baixada de Jacarepaguá, sobre região administrativa de Jacarepaguá. Então, isso acaba confundindo muitas pessoas. Eu escuto muito, Marcelo, essa coisa, não, mas Taquara, Tanque, não são sub-bairros? Não, faz parte de Jacarepaguá, não faz parte. Então, eu sempre começo a minha palestra falando sobre o que é Jacarepaguá. Bom, nós temos a Baixada de Jacarepaguá, nós temos a região administrativa de Jacarepaguá e nós temos o bairro Jacarepaguá. Ok? Então, esse primeiro slide, o que nós podemos observar? Nós temos ali ao fundo o mapa do Brasil, em destaque o mapa do estado do Rio de Janeiro, em destaque dentro do mapa do estado do Rio de Janeiro, o mapa do município do Rio de Janeiro, em destaque, aí nessa linha pontilhada, nós temos a Baixada de Jacarepaguá. Ok? Pode passar, Marcelo. Posso dar uma palavra aqui antes? Isso é importante se falar, Val, sabe por quê? Com o projeto do Onde Moro, algumas pessoas vieram falar comigo e achei interessante porque muitos ainda têm dúvida e consideram o sub-bairro de Jacarepaguá, Tanque, Freguesia, Pechincha, Taquara, como sub-bairros ainda, né? E desde a década de 80 não são sub-bairros, são bairros. 81. Não lembro qual é a data, se é 81? 81. Então, 81, quer dizer, tem muito tempo que são bairros e tem o bairro Jacarepaguá, assim como hoje tem o bairro da Taquara, da Praça Seca, do Pechincha, da Freguesia, Jacarepaguá. Então, pessoal, dentro da Baixada de Jacarepaguá tem esses 18 bairros aí, né? Isso, vou... Só para esclarecer. Isso. Então, aí nós temos uma imagem de satélite, de uma parte, imagens, na verdade, uma montagem de imagens de satélite, de uma parte do município do Rio de Janeiro, com ênfase na Baixada de Jacarepaguá. O município do Rio de Janeiro, ele está compreendido entre três maciços, o maciço da Tijuca à direita, Pera Branca à esquerda, e mais um pouquinho acima, ali no canto esquerdo, o maciço do Gericinal Mendânia. Nós temos uma cidade hoje com cerca de seis, aproximadamente, seis milhões e meio de habitantes, que estão compreendidos entre os três maciços e o Oceano Atlântico. É a segunda cidade mais populosa do Brasil, só perde para... É o segundo município mais populoso, melhor dizendo, porque é uma coisa de cidade para ter município. O segundo, no geógrafo, não pode cometer esse erro. Então, a cidade, aqui um parênteses para a aula de geografia, a cidade é a parte urbana do município. No caso do município do Rio de Janeiro, nós temos uma cidade-município porque, desde a década de 80, toda a área do município do Rio de Janeiro é considerada, por lei, área urbana. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade-município, mas isso não acontece com outros municípios, por exemplo, que são divididos ali na parte central, que é a cidade propriamente dita, o perímetro urbano, e os seus distritos com características mais rurais. Então, é bom fazer sempre essa distinção, essa diferenciação do que é cidade e do que é município. Pode passar, Marcelo? Vamos a propor. um pouquinho mais nesse debate. Vamos lá. Pode passar? Eu quero dar ênfase nas imagens. Isso. Bom, aqui nós temos um mapa do município do Rio de Janeiro. Cidade, município do Rio de Janeiro. Bom, o nosso município, ele está dividido em 163 bairros, 33 regiões administrativas e cinco áreas de planejamento. A parte que está com a cor amarela é a AP4, a área de planejamento 4, que engloba a Baixada de Jacarepaguá e três regiões administrativas. Região administrativa da Barra da Txuca, região administrativa de Jacarepaguá e região administrativa da Cidade de Deus, que é uma RA e um bairro. É uma RA que engloba apenas um bairro, mas as outras regiões administrativas da AP4 englobam outros bairros. Então, são 19 bairros que compõem a chamada Baixada de Jacarepaguá. E aí, há muitas dúvidas com relação à questão dos sub-bairros. Como você falou, eu ainda escuto muita gente falando sub-bairro do Tanque, sub-bairro da Taquara. É claro que essa questão do bairro também é estrutural. que é estudada pela geografia a partir de uma perspectiva do lugar. Então, o que é o lugar para a geografia? O lugar é a parte do espaço geográfico, o recorte espacial, em que você possui uma identificação. É uma parte do espaço geográfico em que você tem uma afetividade, onde você desenvolve laços afetivos. Então, o bairro pode ser estudado a partir dessa perspectiva também. Mas, pela divisão política administrativa do município do Rio de Janeiro, desde 1981, com o decreto municipal, os, então, sub-bairros da Baixada de Jacarepaguá se transformaram em bairros. Então, hoje, pela divisão política administrativa do município, não é mais correto falar sub-bairro da Taquara, sub-bairro do Tanque, sub-bairro da Freguesia, sim, bairro da Taquara, bairro do Tanque, bairro da Freguesia. Ok? E tem o bairro Jacarepaguá, que é o maior de todos os bairros da Baixada, de Jacarepaguá, não é o maior do município, mas é o maior da Baixada, que pega a base dos dois maciços. Ah, pega ali, mais ou menos, onde está. Isso, exatamente. Isso, o bairro do Tanque. E aqui, pega o lado do Parque da Tijuca. Isso, isso, é a base dos dois maciços. Vai abraçando toda aquela outra região ali inteira. Isso, Rio Centro, aquela área. O autódromo já é um aterro, o autódromo está ali no limite, é um aterro no bairro da Barra da Tijuca. O autódromo não é o São Piquet. Pode passar. Aí, nós temos também um fragmento de um mapa do município do Rio de Janeiro com o Complexo Lagunar, então, maciço da Tijuca à direita, maciço da Pera Branca à esquerda. E o Complexo Lagunar, esse Complexo Lagunar, ele é muito importante para a gente entender a estrutura dessa baixada. Então, quando eu falo às vezes baixada do Jacarepaguá, as pessoas se surpreendem. Elas falam, mas Jacarepaguá é uma baixada? Eu pensei que só tivesse baixada no Rio de Janeiro, a baixada pluminense. Não, existem várias baixadas no litoral do estado do Rio de Janeiro. E do Brasil como um todo, por exemplo, tem uma baixada Santista. O que é uma baixada? A baixada, ela é uma área de planície, relativamente plana, com poucas ondulações, até mais ou menos 100 metros de altitude, formada pela deposição de sedimentos, carreados, transportados por rios, e que vão sendo, ao longo de centenas de anos, colocados nessas margens dos corpos hídricos, formando, não é um palavrão, mas é um termo muito usado, em geografia, física, uma planície aluvial. A planície aluvial é uma planície formada pela deposição de sedimentos carregados por corpos hídricos. Então, os rios que nascem nesses dois maciços, pode passar, por favor, ou não? Isso. Essa imagem aí, ela foi feita por um amigo meu, geógrafo, o Eduardo, está no meu livro, Desvendando a Barra da Tijuca, Jacarepaguá, no finalzinho da live, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. É uma imagem interessante, é uma perspectiva em 3D, a gente vê o maciço da Tijuca, o maciço da Pera Branca, essa linha vermelha, ela corresponde aos divisores de água, da bacia hidrográfica da Baixada do Jacarepaguá, hoje, em termos de planejamento urbano, é muito importante a gente sempre dar ênfase à questão da bacia hidrográfica, isso vem sendo muito usado agora, essa unidade na territorial bacia hidrográfica, o que é uma bacia hidrográfica? É um conjunto de rios que vão ali contribuir para o rio principal e que vão drenar as águas daquele local para esse rio principal. Só para a gente relembrar o conceito de bacia hidrográfica, nós temos a Baixada do Jacarepaguá, essa planície aluvial formada por esses rios que nascem nos dois maciços, Pera Branca e Tijuca, e deságua nas lagoas. Pode passar, Nossa, a gente vai ver a questão das lagoas agora. Eu falo que nós moramos numa região abençoada, que você ter de um lado um maciço tão importante do outro, no outro um maciço super importante e ainda com o sistema lagunar. Com o sistema lagunar, exatamente. Então, aí é só uma perspectiva turística, ele não tem nenhum rigor cartográfico nessa ilustração, mas uma perspectiva turística para a gente ter mais ou menos a noção de onde é a Baixada do Jacarepaguá. Então, aqui na frente eu tenho a zona sul, um pouquinho ali para o canto direito o centro, mais em cima a região norte e aqui no cantinho esquerdo eu tenho a Baixada de Jacarepaguá. Passa aí, Marçal, se a gente vai ver agora a questão isso, da Bacia Hidrográfica. Então, essa unidade territorial é fundamental para nós planejarmos o desenvolvimento das cidades. A Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá é uma das Bacia Hidrográficas mais importantes dentro do município, então ela drena todas as águas dessa região para o Complexo Lagunar. Esse Complexo Lagunar é formado, pode passar, Marcelo, nós vamos. Isso, ele é formado pelas lagoas de Marapendi, das Taxas, da Tijuca, do Camorim e de Jacarepaguá. Essas lagoas, elas foram constituídas entre 8 mil e 5 mil anos atrás, através do processo de transgressão e regressão marina. O que é isso? No final da última glaciação, da última Era do Gelo, por volta de 11 mil anos, o litoral pré-histórico, ele era muito maior do que é hoje, que é o nosso litoral hoje. Por quê? Hoje, nós estamos vivendo um período interglacial, entre duas glaciações. Ok? Nós, daqui a alguns milhares de anos, entraremos num outro período glacial. E o que ocorre? No último, finalzinho do último período glacial, nós ainda tínhamos muito gelo concentrado nas calotas polares, sobre a Groenlândia, sobre a Antártida. Conforme nós fomos entrando num período interglacial, as temperaturas foram aumentando do planeta, uma parte desse gelo foi derretendo e foi invadindo as áreas litorâneas, reduzindo o tamanho dos litorais. Esse processo é chamado processo de transgressão, quando o mar invade o continente. E depois, quando entra uma era do gelo, o que acontece? Acontece o processo de regressão. Então, esse processo de transgressão e regressão, ele fez com que ocorressem dois grandes depósitos na região da Baixada do Jacarepaguá de areia. O primeiro depósito, mais para o interior, é onde hoje está a Avenida das Américas e represou as águas de alguns rios da Baixada do Jacarepaguá, dando origem às lagoas da Tijuca, do Camorim e de Jacarepaguá. Isso aconteceu por volta de 8 mil anos atrás. E o depósito mais recente, que hoje representa a Avenida Lúcio Costa, ele ocorreu por volta de 5 mil anos e represou águas de outros rios, dando origem à lagoa de Marapendi e à lagoa das Taxas, a lagoinha das Taxas que fica no recreio. Na verdade, o nome técnico não é nem lagoa, é laguna, porque ali nós temos uma água salobra, nós temos troca de água salgada do mar com a água doce dos rios, que mais popularmente nós chamamos de lagoa. E aí, eu tirei essa imagem, não sei se as pessoas vão conseguir visualizar bem, mas eu tirei essa imagem do site do INEA, onde nós temos a qualidade dessas águas. Então, vermelho péssimo, laranja ruim, amarelo regular e verde satisfatório. só ali na área de troca da água do mar com a água das lagoas é que você tem um tracinho verde. É, bem, se a gente considerar essa semana, né, Val, pelo que a gente tem visto aí das sanobactérias saindo, já era. Exatamente. Não tem como. Vocês podem observar que a maior parte do complexo lagunar possui a classificação péssima ou ruim. Será que a gente consegue... O biólogo, Mário Moscatelli, eu sempre cito, né, quando tem companheiros e companheiras que militam nas áreas que nós lutamos também, eu não incomodo nem um pouco de citar nomes de pessoas que estão na batalha há muitos anos, e ele é um grande militante da causa ambiental. Verdade. Ele luta há muitos anos por um projeto de saneamento ambiental dentro da Baixada de Jacareta Guarra. Porque não é só você ter as elevatórias, você ter a estação de tratamento e você jogar dejetos no mar. Você tem que ter toda uma rede coletora, desse esgoto, você tem que fiscalizar e multar aqueles que jogam esgoto nesse complexo lagunar que, lamentavelmente, está completamente assoreado, degradado. A lagoa da Tijuca, inclusive, em algumas áreas, você tem a profundidade de 30 centímetros, essa profundidade na década de 60, ela chegava a algo em torno de 8 metros, então, só para vocês terem noção da quantidade, não adianta só dragar, não adianta só dragar, a gente tem que ter todo o cuidado para que esses dejetos não cheguem até esse complexo lagunar, o que é extremamente lamentável, porque é um complexo lagunar lindíssimo, belíssimo, que poderia ser usado como elemento de educação ambiental, que poderia ser utilizado como turismo ecológico, e hoje, nós observamos, infelizmente, é um processo de degradação em voga, estava ali na agenda do compromisso, agenda, o compromisso assumido pelo Rio de Janeiro com o COI para sediar as Olimpíadas, que esse complexo lagunar deveria ser despoluído, deveria ser revitalizado, mas infelizmente isso não aconteceu, nós torcemos muito aqui no IBAG, eu sei que você também, Marcelo, para que as autoridades possam se sensibilizar, nós temos um momento muito difícil em relação a recursos, mas despoluir isso, não é só melhorar a qualidade de vida da população da Baixada de Acrepa agora, mas é gerar renda também através do ecoturismo, então essa perspectiva também tem que ser pensada. Pode passar, Marcelo? Vou fazer uma colocação aqui, Val, porque eu acho que é de extrema importância a gente também passar para as pessoas um pouco dessa responsabilidade, isso tem que ser de todos nós, porque a partir do momento que a gente permite jogar qualquer coisa no chão, qualquer lixo, qualquer resíduo que seja, onde ela vai parar? Aí você vê milhares, acho que nós já temos aqui na Baixada do Jacarepaguá em torno de um milhão de habitantes, não é isso? É, em torno de 900 mil. Então, é muita gente, cada um joga um pedacinho de papel, onde é que vai parar? É que acho que tem que ter uma conscientização nossa para cuidar também, cobrar, sim, dos órgãos públicos, mas também ter uma conscientização nossa daquilo que a gente faz com os nossos resíduos, isso é muito importante. Bom, aqui, só para corroborar com a nossa fala, nós temos duas fotos, essas fotos são bem recentes, uma do maior rio da Baixada do Jacarepaguá, que é o Rio Grande, ele tem 17 quilômetros, nasce lá no Pau da Fome, no Maciço da Terra Branca, e deságua ali próximo da Cidade de Deus, aí na altura da Cidade de Deus, completamente degradado, poluído, e aqui, o Rio Grande é o que está aí no canto esquerdo superior, e embaixo, aí no canto direito inferior, nós temos o Rio Tindiba, o Rio Tindiba, aí na altura da estrada do Tindiba, completamente poluído, assoreado, realmente, a gente tem que ter essa perspectiva, você falou muito bem, cobrar dos órgãos públicos, cobrar a fiscalização, cobrar a limpeza, cobrar a dragagem, mas também trabalhar com a conscientização é muito importante, da população, a gente sabe que nós temos uma coleta de lixo que não contempla toda a cidade de forma igualitária, tudo isso, nós temos que levar em consideração e o poder público tem que oferecer meios para que as pessoas possam ter os seus lixos recolhidos, os seus resíduos sólidos recolhidos, mas a gente precisa também ter essa consciência, por isso que dentro do IBAJA a gente preza muito pela educação ambiental e pela educação patrimonial, porque essa construção tem que vir de berço, tem que vir da criança, a gente tem que implementar isso, o meio ambiente, inclusive é um tema transversal dos PCNs, todos os professores sabem disso, mas é muito pouco trabalhado, a gente precisa dar mais ênfase a isso, isso é uma questão de cidadania, de qualquer coisa. Pode passar, Bom, o nome Jacaré-Paguá vem do tronco linguístico, Tupi, da família linguística Tupi-Guarani, os tamoios que habitavam aqui a região chamavam a área de Iacaré-Opaguá, Lagoa Baixa ou Lagoa Rasa dos Jacarés, em alusão à grande quantidade de jacarés de papo amarelo, são duas fotos de jacarés de papo amarelo que estão vivendo ainda na Laguna de Marapendi, que é aquela ali da Praia da Reserva, que todo mundo conhece, inclusive, quando algum jacaré de papo amarelo é encontrado, ele é levado ali, introduzido no Parque Chico Mendes, onde está a Lagunha das Faixas, ou no Bosque Marapendi, são locais onde eles são introduzidos ali nos seus habitats naturais, lamentavelmente, a poluição, a degradação desse ecossistema, desse complexo lagunar, contribuiu para a redução considerável desse animal. Pode passar, Alcão? Bom, aqui nós temos uma linha do tempo da história de Jacarepaguá, eu acho que vocês não vão conseguir visualizar muito o que está escrito, então eu vou priorizar aqui algumas imagens nos próximos slides, aí eu vou falando sobre essa linha do tempo conforme as imagens vão aparecendo. Pode passar, Marcelo. Bom, gente, nos séculos XVII e XVIII, a região da Baixada de Jacarepaguá era chamada de Planície dos Onze Engenhos. A Baixada de Jacarepaguá foi o coração econômico do que hoje é o município do Rio de Janeiro. Toneladas e toneladas de açúcar foram produzidos nos engenhos de Jacarepaguá e foram transportadas para Portugal, de lá para toda a Europa. É interessante, muita gente não sabe como era feito esse transporte, esse açúcar, ele era carregado no lombo de mulas, em carroças, passando por uma estrada de chão que depois foi calçada por escravos, onde hoje é a Praça Seca, que era chamada de Vale do Marangá, indo até o porto fluvial de Irajá. Irajá tinha um porto fluvial, esse açúcar. Ele era colocado em embalagens de madeira, madeira essa retirada das árvores do Parque Estadual da Pedra Branca, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a história ambiental também dessa importante unidade de conservação, eram encaixotados, levados para o porto fluvial de Irajá, e o porto fluvial de Irajá eram levados até a Baía de Guanabara, a Praça 15, onde eram colocadas embarcações e transportadas para a Europa. Então, em Jacarepaguá nós tínhamos o coração econômico do município do Rio de Janeiro durante os séculos XVI, XVII, começo do século XVIII. A região era chamada de Planície dos Onze Engenhos, em alusão a grande quantidade de engenhos que existiam lá. Então, engenho d'água, Camorim, Vargem Grande, Vargem Pequena, Taquara, engenho novo, engenho de fora, engenho velho da Taquara, engenho do Rio Grande, engenho da Restinga, engenho da Serra. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles nos próximos slides. Pode passar, Marcelo. Bom, quando a gente fala em história do Brasil, a primeira coisa que vem à nossa mente é a chegada de Pedro Álvares Cabral no litoral do que hoje a região nordeste. Está em Cabralha, Porto Seguro, aquela região do litoral do estado da Bahia. Só que Cabral não foi nem o primeiro português a chegar em terras que hoje são terras brasileiras. Duarte Pacheco, dois anos antes, já tinha portado aqui no nosso atual território brasileiro. Então, Cabral veio apenas tomar posse. Não descobriu nada para início de conversa. Outra coisa, a história brasileira, a história do continente americano, ela não começou com a chegada dos europeus aqui. A não ser que você considere que outros povos não produzem história. Eu acredito que não é o caso de ninguém que está nos assistindo. No nosso litoral, no litoral do estado do Rio de Janeiro, também da região sudeste, da região sul, nós tivemos uma ocupação pré-histórica datada de mais ou menos 4.500 anos atrás dos chamados povos dos sambaquis. A palavra sambaquis também vem da família linguística tupi-guarani, tambaqui, aglomerado de conchas. Os povos de sambaquis eram caçadores e coletores que viviam nas margens dos rios e próximos ao oceano atlântico. Essa foto que vocês estão vendo no canto direito inferior é um sambaquio que talvez muitos que estão nos ouvindo, nos vendo, já viram, mas não sabiam o que é o sambaquio. Isso aí é Praia do Forte, município de Cabo Frio, região das Baixadas Litorâneas. O pessoal chama de região dos lagos. Região dos Lagos não existe. O nome oficial é Região das Baixadas Litorâneas. Então, parece uma duna, mas não é uma duna. Isso aí é um sambaquio, é um depósito feito por povos que habitaram o litoral do estado do Rio de Janeiro há milhares de anos. Eles comiam moluscos, crustáceos e não tinha colúrbio na época. Então, eles depositavam os restos desses alimentos nos locais em que eles moravam. Ao longo de centenas de anos, esses depósitos se transformaram em morros, onde eles realizavam sepultamentos. Então, os sambaquis são importantes sítios arqueológicos. Você tem uma grande quantidade de sepultamentos de indivíduos pré-históricos dentro dos sambaquis e viviam em cima deles, porque de lá você tinha uma visão melhor do horizonte. Ah, tinha um sambaquis na Baixada Jacarepaguá? Passa aí para a gente, por favor, Marcelo. Sim, tinham muitos sambaquis na Baixada de Jacarepaguá. Muitos depósitos de conchas feitos por povos pré-históricos que, infelizmente, não podem ser mais vistos pelos nossos alunos, pelos nossos filhos, porque eles desapareceram. apesar de serem protegidos por lei no Brasil, que são sítios arqueológicos, grande parte dos sambaquis da Baixada de Jacarepaguá foram destruídos para obtenção de cal, para usar na construção civil, pista de motocross, você sabia disso? Nas décadas de 60 e 70, muitos sambaquis da Barra da Txuca viraram pistas de motocross e, por fim, pela própria especulação imobiliária. Então, eu pontuei alguns, aí o sítio da Beira da Estrada, onde hoje é o clube Marapendi, frequentei muito ali quando era criança, com meu pai e com meu irmão, o sítio do Quebra Mar, próximo ao canal da Joatinga, lá onde você tem a troca de água do complexo bagunar com o Oceano Atlântico, o Sambaqui da Reserva, ali próximo da Praia da Reserva, o sítio da Caveira, onde hoje é o aeroporto de Jacarepaguá e o Morro que é o único que está preservado, que fica no Recreio dos Bandeirantes, que é tombado pelo INEPAC, que é o órgão estadual responsável pelos tombamentos dentro do Rio de Janeiro, desde 1975. E o Morro do Rangel é interessante porque, além de Sambaquis, você tem lá inscrições cerâmicas tupi-guaranis, datadas dos séculos XIII e XIV. Então, é um sítio arqueológico muito pouco conhecido do Carioca e importantíssimo para o resgate da nossa pré-história e também dos povos que vieram depois dos Sambaquis. Eu vou pedir para você passar o próximo slide. Esse aí é o Morro do Rangel, só para vocês localizarem. Tem uma gruta e dentro dessa gruta foram encontrados vários vestígios dos tupis e também dos povos de Sambaquis. Pode passar. Os povos que vieram após os povos de Sambaquis foram os tupinambais ou tamoios. Os portugueses davam nomes distintos aos mesmos grupos étnicos. Os tupinambais e tamoios habitavam toda a região litorânea do estado do Rio de Janeiro. E ali, no entorno da Baía de Guanabara, nós tínhamos os maracajás ou termiminóis, também dois nomes representando o mesmo grupo étnico. Foram esses tamoios que habitavam a região da Baixada de Jacarepaguá quando teve início a colonização portuguesa. Então, muitos nomes da região da Baixada de Jacarepaguá, nomes de bairros, nomes de ruas, de avenidas, têm origem tupinambá. O próprio nome Jacarepaguá, Curicica, Tindiba, Taquara, são todos nomes de origem tupinambá. Taquara, tronco oco, bambu, Tindiba, árvore que baba, Curicica, cesto, feito com vinho, uma espécie de fibra. Muitos outros nomes tupinambás, porque essa região, ela, inclusive, era considerada sagrada pelos tupinambás. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando nós tivemos a Rio 92 e a Rio mais 20 e nações indígenas do mundo inteiro vieram para o Rio de Janeiro participarem desse evento, desses eventos, aonde que eles decidiram ficar? Na Baixada de Jacarepaguá, na Colônia Juliano Moreira, porque o maciço da Pera Branca tem uma simbologia sagrada para os tamoios. Não foi por acaso que índios do mundo inteiro, nações indígenas do mundo inteiro, resolveram ficar na Baixada de Jacarepaguá, especificamente na área que hoje corresponde à Colônia Juliano Moreira. Pode passar, remontam ao nosso passado colonial, aí nós temos duas igrejas, todo morador de Jacarepaguá, se não foi, pelo menos já ouviu falar, que é a igreja de Nossa Senhora da Pena e a igreja do Loreto. A igreja da Pena tem uma história muito interessante. Diz a lenda que um escravo tinha saído com o rebanho de um dono de engenho da região onde hoje está a freguesia, que era a região do engenho da serra, e ele perdeu uma novinha. E diz a lenda que ele se ajoelhou e fez uma prece pedindo para que essa novilha aparecesse. Do topo da Pedra do Galo, ou Morro da Freguesia, o nome oficial é Morro da Freguesia, mas popularmente conhecido como Pedra do Galo, sai um raio de luz em direção a uma árvore. E ele, então, segue aquele raio de luz e quando ele chega à novilha que ele tinha perdido, estava lá amarrada com uma corda. O dono, então, do engenho, ele presenciou o fato e construiu no topo da Pedra do Galo uma ermida, pequena capela, em homenagem à Nossa Senhora da Pena. Isso em 1661. e alforriou esse escravo, sendo uma curiosidade, o primeiro caso de alforria documentado do Brasil Colônia. Olha que interessante. É. Na Baixada de Jacarepaguá. Agora, um detalhe. Pode passar, Marcelo, por favor. Olha que interessante essa imagem. é mais ou menos o mesmo ângulo, só que alguns anos antes. E 845. Obviamente, aí não é uma foto, um desenho. O que nós tínhamos na Baixada de Jacarepaguá? Mata Atlântica, mas a Igreja da Pena já estava lá no topo da Pedra do Galo. Passa aí para mim, por favor, Marcelo. Só lembrando que essa igreja, a gente vai voltar ainda a ela, mas a igreja que está lá hoje, ela não é a de 1661. Essa ermida, ela depois foi destruída com a ação do tempo, foi construída uma outra em 1664 e essa que está lá hoje, ela é do século 18. Tá bom? Essa ermida de 1664 também foi toda destruída e essa que está lá hoje, ela é do século 18. Tá bom? não é de 1664. Bom, herança africana. Gente, nenhuma outra região do atual município do Rio de Janeiro recebeu tantos indivíduos com a condição de escravos, sempre tem cuidado em falar, porque, quando eu falo em receber escravos, parece que já é uma condição nata do ser humano. Aí, a gente tem que ter cuidado com as nossas falas. Então, indivíduos em condições de escravos, como Jacarepaguá. Tanto é que a população negra de Jacarepaguá é uma das maiores de todo o município do Rio de Janeiro. e isso se deve porque milhares desses indivíduos foram trabalhar nos engenhos de açúcar em Jacarepaguá. Aportaram no cais do Valongo, todo mundo acho que sabe, o cais do Valongo era o local de chegada desses indivíduos, cerca de um milhão de africanos em condição cativa. Um milhão durante todo o período em que vigorou a escravidão no Brasil. Diga-se de passagem, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Tá bom? Sempre é importante fazer esse adendo. E nós temos uma herança africana muito grande. Nesses slides segundo o censo de 1838 a preguesia de Jacarepaguá tinha 7.302 habitantes desses 4.491 eram indivíduos na condição de escravos. E aí eu quero pontuar dois locais importantíssimos que resgatam essa herança africana dentro da Baixada de Jacarepaguá. O quilombo do Camorim e o quilombo Cafundá Astrogilda. Ambos reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares como remanescentes de antigos quilombos, de antigas populações quilombolas desde 2014. Nós temos no município do Rio de Janeiro apenas quatro locais reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares como locais descendentes onde vivem descendentes de antigos quilombolas. E desses quatro, dois estão na Baixada de Jacarepaguá. O quilombo Capundá Astrogilda em Vargem Grande e o quilombo do Camorim no bairro do Camorim. Todo ano o quilombo do Camorim realiza uma linda festividade organizada pelo Adilson que é o presidente da CULCA da Associação Quilombola do Alto Camorim. Um evento belíssimo. Já participei de vários. Também a CULCA é a nossa parceira é uma parceira do IBAJA mas esse ano em decorrência da pandemia ele não ocorreu. Mas é muito importante ressaltar salientar que nós temos uma herança africana uma herança de culturas africanas outro detalhe não existe uma cultura africana existem culturas africanas pessoas que vieram para cá na condição de escravos reis rainhas príncipes a gente tende a menosprezar ah o indivíduo era escravo não na África era um rei era uma rainha era um príncipe ok importante sempre salientar isso pode passar bom aí nós temos as ruínas da casa grande do engenho do Camorim o engenho do Camorim era um engenho aonde nós hoje temos o quilombo do Alto Camorim o maior engenho maior propriedade de terras da Baixada de Jacarepaguá esse engenho pertenceu à família Correia de Sá que foram donos da região da Baixada de Jacarepaguá durante muitos anos essa região ela foi toda doada pelo governador do Rio de Janeiro Salvador Correia de Sá para os seus dois filhos Gonçalo e Martim e Gonçalo e Martim dividiram da seguinte maneira Gonçalo ficou com as terras que iam da Barra da Tchuca até onde hoje é o Campinho Cascadura e Martim ficou com a parte que hoje está Camorim Vargem Pequena Vargem Grande uma parte do Recreio também então a família Sá ela está muito relacionada com essa questão fundiária dentro da Baixada de Jacarepaguá pode passar a igreja do Oreto matriz da freguesia de Nossa Senhora Doloreto e Santo Antônio de Jacarepaguá a quarta freguesia a ser criada no que hoje é o município do Rio de Janeiro o que eram as freguesias as freguesias eram jurisdições eclesiásticas nas quais os párocos também tinham poder civil porque nessa época nós estamos falando de um período em que o Estado estava ligado à igreja a primeira freguesia a ser criada no Rio de Janeiro foi a freguesia de São Sebastião depois a freguesia da Candelária depois a freguesia de Irajá e a freguesia de Nossa Senhora Doloreto e Santo Antônio de Jacarepaguá foi desmembrada da freguesia de Irajá em 6 de março de 1661 sendo a quarta freguesia do nosso atual município a matriz que não é essa igreja essa aí é de 1747 a matriz ela foi construída em 1664 ok? também devido às intempéries enfim a falta de conservação a igreja veio abaixo foi construída então em 1747 uma outra que é essa daí que todos nós conhecemos fica no bairro da freguesia e por que bairro chama-se freguesia? porque lá foi instalada a matriz da freguesia de Nossa Senhora do Loreto e Santo Antônio de Jacarepaguá e as pessoas quando iam até a igreja falavam assim vamos a matriz da freguesia depois vamos a freguesia e o entorno da igreja passou a se chamar freguesia que hoje é o bairro de Jacarepaguá ok? pode passar? bom onde hoje eu vi lá no seu canal alguns nomes de bairros Anil Gardena Azul freguesia então onde hoje nós temos os bairros do Anil da Gardena Azul e da Cidade de Deus era um engenho o chamado engenho d'água a casa sede do engenho d'água existe até hoje é essa aí que está na foto ah vá onde que fica isso? no entroncamento da Ayrton Senna com a Gabinal não tem um loteiro um morrinho? então lá está até hoje a casa sede do engenho d'água que pertence aos descendentes de Francisco Pinto da Fonseca Peles o famoso barão da Taquara passa aí e tem uma curiosidade que pouquíssimos moradores de Jacarepaguá sabem do lado da casa sede do engenho d'água tem uma capela que é a capela de Nossa Senhora da Cabeça ela é de 1616 é a igreja mais antiga de toda a região da Baixada de Jacarepaguá é uma propriedade privada ela está aberta de rotação tem seus descendentes do barão da Taquara mas é uma curiosidade a igreja mais antiga de toda a região da Baixada de Jacarepaguá fica naquele outeiro naquele morrinho no entroncamento da Gabinal com a Ayrton Senna ali saindo da Cidade de Deus indo em direção à Barra da Tioca pode passar? é aquele pedaço que quando a gente passa sai da linha amarela e pega aquela isso é ali mesmo é ali em cima vai seguindo para a esquerda para a Gabinal aí tem aquele morrinho ali, não é isso? aquele morrinho exatamente é ali mesmo bom, a fazenda da Taquara também até hoje pertence aos descendentes do barão da Taquara o barão da Taquara ele teve duas esposas a última baronesa da Taquara uma pessoa muito popular muito querida durante a segunda metade do século XX o início da segunda metade do século XX década de 50 60 então os descendentes que ele teve com a primeira esposa ele doou terras para eles na Praça Seca e os descendentes que ele teve com a segunda esposa doou terras para eles na Taquara a fazenda da Taquara que hoje é chamada fazenda baronesa é um lugar belíssimo muito bem preservado pelos descendentes do barão da Taquara o senhor Francisco Rude faz um trabalho belíssimo ali de preservação da memória da família nós temos ali a casa sede desse engenho que era muito maior do que é hoje hoje ali é uma APA mas as áreas da APA ao longo dos anos foram sendo loteadas e vendidas pelos descendentes por exemplo que hoje é o condomínio Gramado quem mora na Taquara conhece ali fazia parte da fazenda da Taquara da fazenda atual fazenda da baronesa a área era muito maior ela foi sendo reduzida foram surgindo loteadas também que foi vendendo então ali você tem a igreja da exaltação da Santa Cruz século XVIII e a casa grande que tem tanto estruturas do século XVIII quanto estruturas do século XIX um local assim que é interessantíssimo a entrada da fazenda da Taquara ela é pela Rodrigues Caldos Rodrigues Caldos exatamente Rodrigues Caldos 780 antes de passar vou te falar rapaz eu passei minha infância e minha adolescência aqui rapaz a sede da fazenda era a nossa área de brincadeira da turma que morava nesses condomínios aqui eu fui morar em 77 e até 91 até 91 é uma maravilha saudade desse lugar isso era uma maravilha bom eu não sei se você morou no Gramado mas eu morei no Gramado minha infância foi toda no condomínio Gramado eu tenho assim uma recordação muito positiva da minha infância das brincadeiras não era como é hoje era uma outra realidade que nós vivíamos então tínhamos ali amigos saímos à noite fazíamos ali brincadeiras jogamos muito futebol naquele campinho ali do Gramado ótimas recordações também que eu guardo dessa taquara que infelizmente não existe mais bom aí nós temos uma imagem mais ou menos do mesmo ângulo como eu fiz ali com a Igreja da Pena também procurei fazer aqui com a Fazenda da Taquara então uma imagem de Augusto Malta um grande fotógrafo acho que quem me conhece de 1912 só tinha basicamente a casa a Igreja Exaltação da Santa Cruz e as Palmeiras Imperiais que são quase eternas as Palmeiras na década de 80 ainda estavam todas lá sim ainda estão lá bom eu só vou aqui aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês porque em janeiro a professora James ela vai aprofundar esse assunto na colônia de Orlando Moreira a colônia de Orlando Moreira ela foi desmembrada do engenho do Camorim dona Vitória de Sá filha de Gonçalo de Sá que herdou nas terras do pai ela vendeu para dois irmãos João e Tomé Silva em 1653 uma parte do engenho do Camorim essa parte hoje é a colônia de Orlando Moreira então a colônia de Orlando Moreira ela era chamada de engenho de Nossa Senhora dos Remédios inclusive tem até igreja lá não sei se as pessoas que estão nos vendo já foram até o núcleo histórico Rodrigues Caldas esse núcleo histórico ele reúne essa casa grande que quando a colônia de alienados o nome era esse por isso que eu estou citando foi transferida da Ilha do Governador para Jacarepaguá isso em 1922 porque as terras do engenho Nossa Senhora dos Remédios que depois recebeu vários nomes elas foram desapropriadas pelo então presidente Marechal Hermes em 1912 para a criação de um hospital colônia e para homens e essas pessoas esses pacientes foram transferidos da Ilha do Governador para Jacarepaguá 10 anos depois quando a estrutura já estava montada então a casa sede do engenho serviu no primeiro momento como sede administrativa da colônia Juliano Moreira hoje o terreno continua sendo federal mas está sob administração do município infelizmente pode passar infelizmente o núcleo histórico Rodrigues Caldas está completamente abandonado esse é o altar da igreja Nossa Senhora dos Remédios essa igreja ela foi teve uma igreja Nossa Senhora dos Remédios construída no século XVII pelos irmãos João e Tomé mas essa que está aí é de 1862 inclusive a pedra fundamental dela foi colocada por Dom Pedro II todo o projeto foi feito pelo Teodoro Martins que era o arquiteto oficial do império pode passar bom Jacaré Paguá também tem os seus arcos nós não devemos nada a Lapa esse é o aqueduto de Jacaré Paguá que fica no núcleo histórico Rodrigues Caldas na colônia Juliano Moreira originalmente tinha oito arcos por falta de conservação hoje nós só temos sete esse aqueduto é a parte final de um sistema de um complexo sistema que foi implementado pelos irmãos Tomé e João quando compraram o engenho de Dona Vitória para captar água do Rio Grande e transportá-la até o engenho Nossa Senhora dos Remédios aonde essa água movia a moenda e essa moenda então triturava a cana de açúcar para a produção da garata posteriormente para a produção do açúcar que era vendido para a Europa como eu já expliquei pode passar o aqueduto é tombado também essa é a segunda igreja mais antiga de Jacarepaguá a primeira Nossa Senhora da Cabeça essa é São Gonçalo de Amarante aonde que essa igreja fica Val? no Camorim ela é de 1625 e um detalhe ela é uma das poucas igrejas do Brasil de arquitetura maneirista é um estilo arquitetônico do século XVII do início do século XVII da Itália que tem pouquíssimos exemplares no Brasil essa é uma igreja de arquitetura maneirista construída na então freguesia rural de Nossa Senhora do Loreto Santo Antônio de Jacarepaguá em 1625 fica no bairro do Camorim é um local assim muito agradável para vocês fazerem uma caminhada porque ao lado dela começa inclusive a trilha para uma das entradas do Parque Estadual da Pedra Branca que é o Núcleo Camorim nós vamos falar um pouquinho sobre ele mais a frente pode passar bom gente quando eu perguntava nas minhas salas de aula no Rio de Janeiro qual é a maior floresta urbana do mundo 90% dos alunos falavam assim floresta da Tijuca floresta nacional da Tijuca aí eu dizia não é o parque estadual da Pedra Branca é a maior floresta em área urbana do mundo porque essa questão essa dúvida muitos falam a Tijuca porque quando o parque foi criado em 74 algumas áreas do município do Rio de Janeiro ainda eram consideradas áreas rurais mas como eu falei anteriormente em 81 todo o município do Rio de Janeiro por lei o decreto se transformou no município de cidade então automaticamente o Parque da Pedra Branca passou a ser a maior floresta urbana do mundo ela tem 12.500 hectares cada hectare tem mais ou menos o tamanho de um campo de futebol então são 12.500 campos de futebol uma riqueza na biodiversidade imensa e detalhe a floresta da Tijuca foi toda replantada vocês sabem da história pelo Major Archa e mais alguns indivíduos cativos que foram obrigados a fazer aquilo e grande parte das mudas de Mata Atlântica que foram usadas para a revegetação do maciço da Tijuca saíram sabe de onde? da floresta da Pera Branca então nós somos privilegiados porque no Rio de Janeiro nós ainda temos duas grandes unidades de conservação que preservam o pouco da Mata Atlântica que ainda existe não só na nossa cidade mas no Brasil a Mata Atlântica foi o bioma mais desmatado de toda a nossa história hoje nós só temos cerca de 8% da Mata Atlântica a Mata Atlântica ela tem uma biodiversidade maior ainda do que a floresta amazônica infelizmente devido a uma série de fatores ocupação desordenada expansão das áreas de plantio de cana de açúcar expansão das áreas de plantio de café no caso da floresta de Tijuca que a área foi toda desmatada para plantio de café depois começou a faltar água no centro aí Dom Pedro II catou logo mais horário e falou olha bota ali umas mudas para a gente ter as nascentes preservadas então aqui nós temos o núcleo Camorim do Parque Estadual da Pera Branca aqui no canto superior à esquerda nós temos a estação de tratamento da Sedai que fica dentro do núcleo Camorim abaixo nós temos uma das paisagens mais lindas da Baixada de Jacarepaguá que é o açude do Camorim é uma trilha que leva até lá e aí no canto superior direito nós temos uma trilha da Cachoeira Véu de Noiva tudo isso extremamente acessível são trilhas fáceis eu já fiz por exemplo com crianças até com mulheres grávidas com idosos uma riqueza natural uma riqueza um patrimônio natural do morador de Jacarepaguá que é pouquíssimo conhecido na parte de Estadual da Pera Branca ele existe desde 1974 lamentavelmente não tem a publicidade lamentavelmente não tem toda a mídia que possui a Floresta da Tijuca e hoje está ameaçado pela expansão da especulação imobiliária na região com a sua zona de amortecimento sendo desmatada para construção de condomínios o parque da Pera Branca ele corre com séria ameaça sem sombra de vidas pode passar? vale vale nós moradores ajudar na preservação de toda essa área que nós temos não é Val? sim a gente fiscalizar a gente denunciar abrir abrir a voz mesmo a gente tem que tem que se unir para preservar tudo isso quando eu falo que nós moramos numa terra abençoada está aí é isso aí essa é a igreja de Nossa Senhora em Montserrat a Rede Globo filma muitas novelas ali ela fica numa colina no bairro de Vargem pequena foi construída pelos beneditinos dona Vitória de Sá antes de morrer em 1667 fez um testamento como ela não teve herdeiros ela deixou toda a área do engenho do Camorim para os beneditinos e eles dividiram esse engenho em três partes engenho do Camorim que hoje é o bairro do Camorim engenho da Vargem Grande que hoje é o bairro da Vargem Grande engenho da Vargem Pequena que hoje é o bairro da Vargem Pequena e construíram a igreja de Nossa Senhora do Montserrat no século XVIII ela é da segunda metade do século XVIII numa colina em uma visão dos campos de Sernabetiba linda pode passar por favor então essa é a visão da colina na qual nós temos a igreja Nossa Senhora do Montserrat que tem como padroeira Nossa Senhora do Pilar tá bom esses são os campos de Sernabetiba pode passar bom vamos falar um pouquinho mais agora sobre o interior da Baixada então aqui a trecho da Cândido Benício acho que todo mundo conhece ali a Cândido Benício uma importante artéria que liga bairros relevantes da região de Acreta Guaca como Praça Seca Tanque nós temos uma foto também do Malta do início do século XX um carro um Ford T circulando muito raro porque nessa época era dificílimo você ter carros circulando pela região de Jacarepaguá pode passar olha vou me arriscar que isso aqui parece até a área do Mato Alto é mas é lá mesmo é lá mesmo bom Taquara Taquara já falei o nome do bairro está relacionado a família linguística Tupi-Guarani então Taquará Pambu Tronco Oco Taquara ela é uma importante via de acesso até uma área mais interiorana do maciço da Pedra Branca uma parte do bairro está inclusive dentro da área do parque que é acima da cota 100 e lamentavelmente nós observamos o desrespeito da legislação e aí são condomínios de classe média classe média alta que invadem a área do parque a entrada principal do parque da Pera Branca está no bairro da Taquara é o chamado núcleo Pau da Fome e é um local muito bonito ali tem a sede tem o centro de recepção de visitantes não sei se você já foi Marcelo mas é um local imperdível não pode ser imperdível ali tem várias trilhas inclusive tem uma trilha que vai até a Nascente do Rio Grande você pode ali beber água da Nascente do Rio Grande e 5 km depois quando esse rio passa pelo centro da Taquara já está completamente poluído lamentavelmente pode passar bom gente se eu não tivesse escrito nada em cima dessa foto do Augusto Malta alguém diria que essa imagem ela é o Largo da Taquara em 1916 ninguém diria essa casinha aqui né pois é essa casinha aí no canto direito é onde ficou até bem pouco tempo a padaria e confeitaria nobreza é um ponto de referência assim tradicionalíssimo de Jacarepaguá que fechou mas só para vocês se situarem que a gente sempre usa assim algum ponto de referência bom como a gente chegava até Jacarepaguá nessa época através da estrada de ferro Dom Pedro II que depois com a república passou a se chamar Central do Brasil ela é de 1858 as pessoas pegavam o trem na Central do Brasil desciam em cascadura porque a estação de Madureira ela só foi construída anos depois desciam em cascadura e em cascadura elas pegavam os bondes movidos a mulas puxados por mulas e elas iam seguindo caminho quando chegavam no Largo do Campinho existia um grande gramado aonde essas mulas paravam para se alimentar então elas paravam no Campinho que deu origem hoje ao bairro do Campinho que é a porta de entrada na zona norte na zona oeste mas está ali grudadinho com a praça seca e aí as mulas seguiam o caminho e elas comeram e precisavam o que? beber e aí aonde hoje está a estação do BRT do tanque tinha o imenso reservatório de água que represava as águas do rio Itatindiba que hoje se chama Tindiba e esses animais então paravam para beber a água no Largo do tanque que deu origem ao bairro do tanque e aí as mulas seguiam puxando os bondes até o Largo da Taquara até onde hoje está essa foto aí tá bom? e tinha uma outra linha de bondes que seguia até a Porta d'Água que era como os moradores de Jacarepaguá chamavam o atual bairro da freguesia porque o rio Sangrador que é aquele rio que passa ali na passarela da freguesia ele era chamado de rio com Porta d'Água porque existiam vários diques que represavam ele então essa outra linha de bondes seguia até a Porta d'Água que hoje é a Praça Professora Camisão aonde que fica isso? todo mundo sabe é a Praça da Tia do Cachorro-Quente e a Praça da Feira que é a Proposta da Tia do Cachorro-Quente desculpe interromper é 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 que foi a dona da da primeira escola articular da região pode passar bom aqui só para é é mostrar pra vocês um pouquinho da beleza da Fazenda da Taquara o seu Francisco Rude todo ano no dia 14 de setembro que é o dia da Santa Cruz a capela lá é a Capela da Santa Cruz ele oferece uma missa pra comunidade então ele abre a Fazenda da Taquara pra que as pessoas possam visitá-la esse ano também em decorrência da pandemia do novo coronavírus essa missa foi cancelada mas essas fotos elas foram tiradas em um desses eventos pode passar aqui eu posso te contar que essa igreja aqui a gente já se assustou muito com ela tem muita história né eu conheço muita história bom aqui foram as transformações urbanas no Largo da Taquara a construção ali da estação do BRT pode passar mais pra falar das transformações do espaço urbano o Largo do Tanque nas décadas de 10 de 20 o Tanque ele sempre teve uma importância muito grande em termos administrativos pra Jacarepaguá a primeira delegacia de Jacarepaguá foi construída no Tanque o Polo Administrativo Regional durante muitos anos o que hoje a gente chama de Subprefeitura de Jacarepaguá esteve no Tanque então o Tanque tinha uma importância muito grande para a administração da região e gradativamente foi perdendo essa importância são duas imagens interessantes do Largo do Tanque nas décadas de 10 e 20 uma parte dessa estrutura não das lojas que estão aí essas lojas não existem mais mas dessa estrutura arquitetônica ainda existe pode passar o Largo do Tanque atualmente lamentavelmente esse chafariz desapareceu em decorrência das obras para o BRT um chafariz de ferro fundido inglês nós perdemos um registro histórico do Jacarepaguá pode passar foi todo o desmonte que nós tivemos de uma comunidade que existia onde hoje está a estação do BRT muitas pessoas foram removidas dessa comunidade foi uma polêmica muito grande na época e aí nós temos as imagens da construção da estação do BRT pode passar a Praça Seca a Praça Seca é interessante muita gente acha que o nome Praça Seca é em decorrência da falta de água a Praça Seca porque ali não tinha água não tem nada a ver a Praça Seca ela tem esse nome porque o quarto risconde de Aseca ele doou uma área onde hoje está o BRT da Praça Seca para o lazer da comunidade só para vocês entenderem visconde é um título de nobreza hoje visconde de Aseca eles formam uma dinastia que surgiu com o filho do Martim Correio de Sá Salvador Correio de Sá e Benevides e essa dinastia então ela perdurou durante muitos anos sendo uma grande proprietária de terras não só em Jacarepaguá mas no Rio de Janeiro então o quarto risconde de Aseca doou terras onde hoje está a Praça Seca para a comunidade então aquela região virou Largo do Aseca e depois virou Largo Largo da Seca e no século XIX com a construção de alguns equipamentos de lazer se transformou numa praça e virou Praça Seca passou a se chamar Praça Seca um detalhe a praça mesmo não o bairro o nome do bairro é Praça Seca mas a praça ali que deu origem ao bairro o nome oficial dela não é Praça Seca é Praça Barão da Taquara tá é um detalhe uma curiosidade que poucas pessoas sabem é até que tinha um cinema baronesa isso a Praça Seca na verdade eu considero ela a Cinelândia de Jacarepaguá porque era o ponte nas décadas de 50 60 e 70 dos jovens de Jacarepaguá não tinha shopping naquela época então onde os jovens iam assistir um filme namorar comer um lanche com os amigos nas lanchonetes na Praça Seca tanto é que lá nós tínhamos o Cine Baronesa o Cine Piranga e o Cinematógrafo que é mais antigo do que os dois e que pouca gente sabe que existia também o Largo do Campinho o Campinho já contei a história para vocês está relacionado com a questão dos bondes puxados por mulas é a porta de entrada de Jacarepaguá essa imagem aí vocês se forem lá hoje não vão encontrar porque esse conjunto arquitetônico tombado pelo município ele foi destombado para a construção das obras do BRT Transcarioca para a construção daquele mergulhão que existe ali no Largo do Campinho pode passar essa parte dos engenhos já falei vamos já pode passar também o histórico da região Barra da Txuca a Barra da Txuca era um desses engenhos chamado de Fazenda da Restinga a Barra da Txuca ela tem esse nome também oriundo ali da família linguística Tupi-Guarani vem da Cortela Tiyuki que significa lama brejo área alagada como os tamoios chamavam aquela região e a Barra é a coroa de sedimentos carregada por um corpo hídrico por um rio porque nós temos os rios que nascem nos maciços e que desagam no Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá pode passar? essa imagem é impressionante essa imagem é muito interessante é impacta mesmo impressionante pode passar também isso aí está escrita olha aqui essa imagem que coisa interessante a Barra da Txuca na década de 70 todo mundo já ouviu falar no plano piloto de urbanização da Barra da Txuca foi elaborado pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa mesmo que projetou Brasília e aqui nós temos as duas vias arteriais que segundo Lúcio Costa seriam ali o coração do bairro na Avenida das Américas e a Avenida Irtun Sena e aí nós temos pontuando aonde seria o Carrefour onde seria o Novo Ipanema a Terra Encantada o Via Parque no futuro porque nessa época o que nós tínhamos aí Restinga e Mangue apenas isso tá bom então só para a gente ter noção das transformações urbanas passou o bairro da Barra da Txuca em tão pouco tempo para passar Barra de dois momentos diferentes década de 60 quando as praias eram praticamente desertas porque chegar a Barra da Txuca era muito difícil e em 2007 já a chamada Miami brasileira com todo o processo de urbanização que desrespeitou o plano Lúcio Costa que privilegiou o grande capital imobiliário em detrimento das questões naturais em detrimento das populações de baixa renda e hoje essa especulação imobiliária ela acaba gerando uma série de problemas socioambientais dentre os quais o problema da poluição dos corpos hídricos que nós já falamos anteriormente pode passar Avenida das Américas em dois momentos aí é mais ou menos na altura onde existia um dos sambaquis que eu falei para vocês infelizmente também foi destruído para a construção da Avenida das Américas pode passar bom já temos quase uma hora e meia de live eu tentei assim ser sucinto mas é difícil primeiro porque é um tema que eu sou apaixonado segundo porque tem história que não acaba mais e a gente mergulha também eu confesso que eu não sabia que já tinha passado tanto tempo que eu não estou acompanhando aqui o tempo e maravilhosa a história a gente conheceu um pouquinho do que é do que foi e do que está sendo Jacarepaguá acho que isso foi maravilhoso foi realmente sensacional o que você passou com a gente muita coisa que a gente não faz ideia né vó exatamente e assim eu eu tive um professor na minha graduação eu sou oriundo da PUC do Rio lembro com muito saudosismo com muito carinho de todos os meus professores e professoras que dizia o seguinte não tem como você preservar se você não conhece se você não conhece se você não sabe dessa riqueza desse patrimônio natural cultural dessa história porque essa história ela precisa ser contada dos nossos descendentes ela precisa ser passada para gerações futuras não tem como você desenvolver um processo de identificação com um determinado local ou com um lugar como gosta da geografia se você não conhece minimamente e esse trabalho que o Ibai desenvolve de educação patrimonial é um trabalho que tem como objetivo o resgate da própria identidade do morador de Jacarepaguá é muito importante isso o resgate dessa história é o resgate da história do morador de Jacarepaguá é o resgate da sua própria história é o resgate da sua identidade como indivíduo como cidadão e essa é a nossa luta então se vocês que estão nos vendo nos ouvindo querem conhecer um pouquinho mais dessa riqueza histórica eu escrevi um livro com a geógrafa Luciana Araújo há alguns anos que até o nome da minha palestra Desvendando a Barra da Tchuc Jacarepaguá esse livro ele praticamente se esgotou mas nós ainda temos alguns exemplares então sempre no finalzinho das minhas palestras eu anuncio falo do livro porque realmente é muito interessante não é porque é meu livro eu nem ganho nada basicamente eu vendo preço de custo mas é para que as pessoas possam ter um material para que elas compartilhem isso com os seus filhos com os seus parentes com os seus vizinhos que isso seja multiplicado e que tem um material lá que é um registro histórico para que a pessoa possa conhecer um pouquinho mais dessa riqueza desse patrimônio cultural esse patrimônio material e material da Baixada de Jacarepaguá então Marcelo depois se alguém tiver interesse eu sei que você tem aí as formas de entrar em contato com as pessoas que estão nos assistindo o Marcelo tem o meu contato depois ele faz esse meio campo vocês podem entrar em contato com o Marcelo e aí ele me passa e a gente entra em contato com as pessoas interessadas eu terei todo o prazer de estar divulgando esse material porque realmente é um material muito interessante é um material de fácil leitura é um material não tem ele tem um rigor técnico mas é um material que pode ser lido por uma criança pode ser lido por um acadêmico a gente teve essa preocupação de popularizar a história o Ibarja tem essa preocupação de popularizar a história e queria também para encerrar pedir para que vocês sigam o Ibarja nas redes sociais já falei no comecinho da palestra nós temos o nosso se o Marcelo puder colocar novamente ali a tela inicial onde estão as nossas redes sociais muito importante esse retorno que nós temos que nós estamos tendo dos nossos leitores das pessoas que nos acompanham no Facebook no Instagram no blog então se você quer conhecer um pouquinho mais Jacarepaguá tem curiosidade sobre um determinado ponto histórico que eu não consegui contemplar aqui não consegui abordar aqui porque realmente o tempo é curto e são muitas coisas para falar entre em contato com o Ibarja você pode nos procurar pelo Instagram você pode nos procurar pelo Facebook você pode entrar no nosso site toda semana nós publicamos ali um texto escrito por um dos membros do Ibarja sobre as suas respectivas linhas de pesquisa então vai ser muito importante esse retorno o Ibarja tem esse objetivo de popularizar a história tornar a história acessível para o cidadão comum você não precisa ser professor de história você não precisa ser historiador você não precisa ter mestrado, doutorado para gostar desse patrimônio para preservar esse patrimônio para divulgá-lo também diz uma coisa as pessoas que tiveram interesse no livro você quer deixar algum endereço de e-mail ou telefone ou quer que eu se você quiser também as pessoas podem entrar em contato que a gente encaminha para você o que você prefere só para a gente deixar pode acho que isso fica legal assim passar por você porque você está organizando todo o evento então pode ser as pessoas entram em contato contigo você me encaminha ali as demandas me encaminha os contatos e aí eu falo com as pessoas ali pelo facebook ou pelo e-mail pelo whatsapp pode ser assim a gente encaminha vou botar aqui o contato arroba ondemoro .com.br vai subir vou deixar aqui o aviso e está aqui gente bem se vocês tiverem interesse quem tiver interesse em adquirir o livro vocês podem entrar em contato com a gente que a gente encaminha para o Val providencia a entrega do livro combinam como é que vai ser tá bom sem problema algum fico muito feliz foi sensacional eu aprendi muita coisa que eu não sabia olha que eu pesquiso bastante coisa eu sou um curioso adoro Jacarepaguá eu tenho um tremendo carinho por Jacarepaguá inclusive o projeto onde moro é fruto desse carinho que eu tenho por Jacarepaguá em tudo de valorizar a nossa região valorizar o nosso bairro nossa cultura o nosso povo e o que me chamou a atenção Val de tudo isso que você apresentou é a potência econômica que foi a Baixada de Jacarepaguá numa fase bem assim considerável do Brasil Brasil colônia Brasil império ainda né Brasil colônia e a gente não faz ideia desse não reconhece isso da importância que Jacarepaguá Baixada de Jacarepaguá teve na história da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil também né porque parece que pelo se tinha de volume de cana de açúcar aqui era algo que tinha uma grande importância a nível nacional né perfeito sem falar na cultura dos povos né nossos de todo o pessoal que veio pra cá como você falou a condição de escravo que nos trouxe e nos tem um legado maravilhoso uma cultura riquíssima algo que a gente deve preservar que a gente deve é é conhecer né conhecer mais aí é pra pra entender até a nossa própria história né sensacional olha fiquei muito feliz eu vou gente eu vou tentar buscar aqui rápido a gente já tem um bom tempo de live mas olha foi tão prazeroso foi tão foi tão legal que eu vou deixa eu buscar aqui se tem algumas perguntas pra pro pessoal aqui deixa eu ver se eu busco aqui alguma coisa tá o Eduardo já tinha falado aqui gente como o tempo passou bastante depois eu vou responder de um a um Val você também pode ficar à vontade depois de de responder alguma coisa tá tá ó que o Leonardo Soares dos Santos passa pra gente a Tati Cabistane que maravilha escutar meu amigo Val Costa aí ó beijo Tati querida amiga trabalhou muitos anos comigo no Garriga beijo olha aí é pessoal do Garriga bem eu estudando Garriga o Val deu aula no Garriga e a Tati também ela foi foi ou é ainda do Garriga não sei foi 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 né perfeito que legal bem tá aqui a história de Jacarepaguá né a gente também faz parte dessa história né a James aqui James James Cacilha tá aqui ótima aula sobre a história de Jacarepaguá parabéns Val James a James dará no próximo no próximo mês no dia 9 de janeiro teremos aqui uma apresentação com a James falando sobre a colônia Juliana Moreira é participem que vai ter algo muito interessante a gente conhecer um lugar fantástico que a gente não tem ideia da riqueza daquilo não tem ideia da história que existe ali na colônia Juliana Moreira imperdível a professora James ela inclusive tem uma pesquisa muito interessante sobre a história da psiquiatria no Brasil né então quem se interessa pelo tema imperdível dia 9 de janeiro professora James é integrante também do IBJA do estudo histórico abaixado de Jacarepaguá vai nos brindar aqui com seu conhecimento sobre a colônia Juliana Moreira e sobre a história da psiquiatria no Brasil é vou dar aqui a inatação Jacarepaguá Tênis Clube muito grato por estarem aqui também maravilhas de live abração aos amigos Marcelo Cavani Val Costa aí Alice ah é você né Alice grande beijo pra você Alice se Deus quiser eu vou trazer aqui pra gente também que ela tem uma história linda que é sobre a rearborização da estrada dos três rios quando teve o evento dos 450 anos né uma coisa interessante falar é que o meu projeto né vamos usar a expressão concorreu mas não é porque pra mim os dois possuem ali uma integração com o dela e o dela ganhou né foi uma que legal que teve ali do município do município do município do Rio de Janeiro o dela ganhou e assim muito merecido né uma militante ali da causa ambiental né então o projeto dela foi o meu era sobre um tour histórico né nós temos um projeto dentro do imagem nós temos muitos muitos projetos nós podemos fazer outra live mas um desses projetos é o tour histórico do Jacarepaguá como você falou pra mim o futuro da região é o ecoturismo e o turismo histórico né e o turismo que gera renda que não polui que não degrada então eu entendo o futuro da Baixada do Jacarepaguá a partir do ecoturismo e do turismo histórico e nós temos dentro do IBAJA um projeto da criação de um corredor histórico-cultural dentro da região muito parecido com o que ocorre em Curitiba não sei se você já foi a Curitiba mas ali tem um projeto que é um ônibus que circula ali pelo centro histórico exatamente algo parecido com aquilo nós temos muitos outros projetos que depois os outros professores do IBAJA que farão as demais palestras poderão aprofundar mas realmente muito merecida essa vitória da Alice um abraço Alice parabéns ali pelo projeto e com isso tudo quem ganha somos todos nós moradores Jacarepaguá e eu fico muito feliz Val da gente ter essa live essa apresentação ela foi divulgada por exemplo a gente teve o pessoal do Revive Jacarepaguá que é uma galera fera que trata da área ambiental que é muito legal que contribuiu muito também para fazer divulgação dessa nossa live eu fiquei muito feliz com a Alexandra que é do Centro de Cultura de Jacarepaguá Casa da Cultura de Jacarepaguá que também esteve nos apoiando dando publicando em sua página essa nossa apresentação e o jornal abaixo-assinado Jacarepaguá que também esteve aqui publicando dando apoio dando para a IBAJA você é um dos membros se eu não me engano eu faço parte do Conselho Editorial do Jornal muito obrigado a todos vocês eu acho que isso é muito importante essa união de todos nós daqui de Jacarepaguá no intuito de valorizar nossa região buscar essa identidade e lutar para um lugar melhor eu acho que todos nós queremos isso não tenho dúvida e vamos lá de pouquinho em pouquinho a gente vai trazendo esse material para a gente se fortalecer entender cuidar preservar e lutar a cada dia por um lugar melhor de se viver um lugar mais justo mais digno para todos deixa eu ver se tem mais aqui a legislação ambiental para todos está aqui a Verônica Beck uma pessoa sensacional assistindo a mano muito obrigada pela oportunidade eu tinha um livreto chamado Império do Marangá Cintia Travassos está falando aqui eu tinha um livreto chamado Império do Marangá está perdido uma pena mostrava a praça seca o cinema em Piranga no meio da praça seca tinha um bonde passando e mostrava a casa do Cândido Benício olha quanta história legal que vai surgindo pessoal eu quero deixar vocês bem à vontade vocês podem fazer está aí quem quiser contar um pedacinho da história de Jacarepaguá entre em contato podem entrar em contato está aqui o e-mail já contato arroba onde moro ponto com ponto br e entre em contato conosco que a gente vai combinar o canal existe para isso para falar de Jacarepaguá deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa o Marcelo lembrando que o meu livro o livro que eu escrevi junto com a geógrafa e amiga Luciana Araújo é um dos livros que falam sobre a história de Jacarepaguá mas ele não é o único ela falou aí do Império do Marangá tem um livro do saudoso jornalista Valdemar Costa conhecido como Vadinho com certeza você já ouviu falar dele nos deixou esse ano chamado Vale do Marangá onde ele conta toda a história da Praça Seca os livros do Vadinho são assim livros obrigatórios para quem deseja conhecer um pouco mais da história de Jacarepaguá tem o Vale do Marangá tem imagens de Jacarepaguá aventuras na história de Jacarepaguá são os três livros que ele escreveu ele escreveu outros livros sobre o xadrez que também era uma outra paixão dele mas eu aconselho quem quiser conhecer um pouquinho mais da história de Jacarepaguá além de seguir o Ibaja nas redes sociais e além de seguir o canal e que seguiu o canal também onde mora o Jacarepaguá busque esses três livros do saudoso jornalista Valdemar Costa o Vadinho imagens de Jacarepaguá Vale do Marangá e aventuras na história de Jacarepaguá com certeza vocês terão aí um pacote com histórias interessantíssimas sobre a região legal bem então eu quero deixar aqui um outro abraço para o pessoal da Casa Fred que está aqui a aula parabéns uma turma muito nota 10 que tem lá gosto muito daquele pessoal ó grande beijo para vocês muito grato por estarem aqui participando gente assine o nosso canal porque vai ser isso é material é conteúdo falando somente de Jacarepaguá contando a história de Jacarepaguá a história dos moradores de Jacarepaguá a nossa história então assina aí que vocês vão gostar tenho certeza disso bem pessoal elogiando estou vendo se tem alguma pergunta muito boa aqui estão falando aqui a ideia do professor Val Costa implantar o corredor a gente vai conversar muito ainda né Val a gente vai trazendo isso aqui porque o que você falou é o que eu penso também é o que eu acredito do potencial que existe aqui na nossa região e que a gente pode se unir e fazer acontecer é isso aí gente eu acho que já passamos aí uma hora e 45 minutos né uma hora e 40 minutos de live Val Costa cara muito obrigado foi maravilhosa aqui a nossa a sua aula né na verdade uma aula maravilhosa uma apresentação maravilhosa fico muito agradecido por essa oportunidade de você trazer isso pro nosso canal e fique sempre à vontade pra quando você quiser falar mais aqui com a gente que eu tenho certeza que você tem muitas histórias aqui eu já fiquei sabendo o pessoal já me contou aí que você tem muitas histórias aqui né e gente eu quero agradecer também a todos vocês pela presença né por estarem aqui acompanhando a nossa live aí a nossa apresentação mais uma vez eu repito assine o nosso canal 9 de janeiro de 2021 teremos a james casilha pra falar sobre a coluna juliano moreira e temos outras novidades pra 2021 aí que vai ser muito interessante tá bom bem eu tô me despedindo agora Val quer dar últimas palavras aí as últimas considerações quero sim Marcelo bom primeiro lugar quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje agradecer muito ao Marcelo pelo convite dar os parabéns pela iniciativa de estar mostrando uma outra Jacarepaguá assim iniciativas de pessoas comuns que transformam essa região numa região apaixonante nós escutamos hoje na grande mídia coisas muito negativas de Jacarepaguá muito negativas e iniciativas como essas que trazem para quem gosta de Jacarepaguá quem gosta do Rio de Janeiro trazem esperança que há pessoas que buscam fazer diferente então parabéns pela iniciativa do canal muito sucesso tenho certeza que você vai rapidamente colher os frutos dessa iniciativa quero também agradecer aos meus companheiros e minhas companheiras do Ibaja agradecer a todos vocês pelo apoio pelo carinho pela parceria ninguém faz nada sozinho e se nosso coletivo não fosse um coletivo coeso um coletivo imbuído ali de estar divulgando o nosso patrimônio material e imaterial muitas vezes trabalhando de madrugada sem receber um custão nosso trabalho é totalmente voluntário e militante mas acreditamos que há recompensas muito maiores do que uma remuneração financeira como por exemplo é a oportunidade que eu estou tendo agora de estar compartilhando um pouquinho daquilo que eu estudo daquilo que eu conheço com vocês agradeço também aos companheiros e companheiras do Jornal Baixo Sinado nós publicamos na edição de dezembro a minha live a live da Janice e aquele material publicitário das lives que você fez no geral é uma parceria então ali é só pedir que eles abraçam a ideia então muito obrigado ao Jornal Baixo Sinado na figura do coordenador Almir Paula e todos os companheiros e companheiras que fazem parte também desse projeto de democratização da informação quero agradecer também a minha mãe que está vivendo aí minha esposa pela parceria pelo amor vou mandar um beijo falei que ia mandar um beijo para minha amiga Natália para a professora do Garriga também que está fazendo aniversário hoje e agradecer parabéns parabéns e todos vocês que ficaram até agora quase duas horas de live me acompanhando muitos ex-alunos queridos alunos meus do Rio de Janeiro hoje eu não estou mais morando no Rio de Janeiro mas o meu carinho a minha afeição a todos e todas que compartilharam algum momento de uma sala de aula comigo sou muito grato pelo cidadão pelo ser humano que eu sou hoje isso passa pelos relacionamentos que eu fiz ao longo da minha vida então muito obrigado a todos vocês ex-alunos colegas que estão assistindo também que falaram que vão divulgar muito obrigado pelo carinho a Tati aqui que está assistindo lá do Rio Grande do Sul a Emilene que também divulgou que também deu aula comigo no Garriga todos os amigos companheiros e companheiras que fizeram acontecer possibilitaram essa live Marcelo gratidão a Deus te abençoe e é um até breve não é um adeus muitas coisas ainda acontecerão nessa parceria entre o Ibaja e a TV onde mora o Jacarepaguá obrigado gente eu vou encerrar a última frase aqui com a frase da Tati Cabistani que é essa aqui conhecer respeitar e transformar nossa sociedade em um lugar melhor é para isso que a gente está aqui gente um grande beijo aí até a próxima tchau tchau